Universo WWF E aí está o pessoal! A próxima! Super estrela! Leo! Leo! Você vai se atrasar! Beleza, garoto! Hora de acordar! Já vou, pai! Ele já acordou! Nosso Leozinho quer ser uma super estrela no WWF! Ei, devolve isso! A gente vai te pegar, Thompson! Nossa! Os poderes místicos dessa máscara só funcionam para competidores que merecem de verdade sua mágica. Oh, não, 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 não! O que foi isso? Essa máscara me deixa super rápido e forte pra caramba. Gente, ajuda! Eu vou quebrar sua cara, nerd! Deixa eles em paz. O que é isso? Essa foi a coisa mais legal de hoje. O WWF vai fazer um torneio em que o vencedor leva tudo. Onde dois finalistas vão se enfrentar numa gaiola de aço. É, baby! É, baby! Esse cara ali vai lutar com aquele cara... Eu vou trazer o caos, irmão. Eca! A luta mal começou. Como você está tão suado? Não faça perguntas se não quiser respostas. E o último finalista, Kid Cows! Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Eu estou só brincando. Boa sorte. Para nenhum de vocês. Uma máscara mágica não é o que te deixa forte. A força real vem daqui e daqui. E aqui vem o Samson. Bem-vindos ao grande evento! Nossa, você está com muita fome. Está tudo bem? Eu ando queimando muitas calorias.